O que é o empoderamento feminino? Quem aqui está há um ano? Seis meses? Dois anos? Dois e meio. Você tem quanto tempo? Dois e meio. Dois anos e meio. Então assim, independente do tempo que você está aqui, o Senhor te trouxe para cá para um propósito. Porque esse propósito se comprou na sua vida. Em nome de Jesus. Então vamos terminar louvando e vamos orar depois. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. E de tudo o que me afasta de ti. Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da visão do passado. Jesus. E de tudo o que me afasta de ti. Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor. Transforma-me com Teu amor. Atrai meu coração. Pra Ti, Senhor. Aleluia. É uma cidade que é numa colina. E ela é com aquelas monumentos. E ela gostou da cidade. Pelo jeito territorial da cidade. E falou pro antigo. others. Entra ils teus cor do amor. Trap lo 맛있o rica. Eu vou e tuaFoze em datas. Então clique aqui na colina. o de moito eu vou ser apócratada. Eu não me entendi bem.